Isso aí, tia-me. Vamos dar dano aí. Tô vendo a vida dos carinha sumindo. Isso acaba agora. Vamos à obra. E aí, gurizada, aqui é o Pampa e voltamos ao Overwatch 2 na continuação da nossa luta aí na saga, né? De jogar no competitivo sozinho contra grupos de inimigos, às vezes, né? Os caras jogando no outro time em grupo, como aconteceu no episódio passado, né? Então, por favor, deem like aí, tá? Porque foi vocês que pediram pra eu jogar no competitivo. Eu tô jogando aqui na minha conta secundária. E ativem o sininho pra saber quando tem vídeo, mas é 18 horas e 12 horas. E caso a gente perca aqui ou a gente ganhe, lembre-se, eu não perco e nem ganho sozinho. Depende do time, tá? Então, por favor, sem infantilidade, levem a coisa como adultos, certo? Então, vamos ver se a gente consegue a quinta vitória aí. Pode ser que isso aqui enterre o meu canal, tá? Mas, foi a ideia dos caras aí, né? Joga o competitivo. Vai dar muito certo. Então tá, né? Vamos ver. Bom, defesa, então. Vamos de Reinhardt. Basicamente, eu vou ter que jogar de Reinhardt e Orissa, né? Raramente eu vou conseguir jogar de D.V.A. ou Roadhog. O ruim é que não dá pra gente saber se esses caras estão em grupo lá no outro time. No primeiro Overwatch a gente sabia. Agora não dá mais pra saber, porque a Dona Blizzard escondeu o matchmaking, né? Pra não dar trabalho pra ela. Aí joga todo mundo junto e não tem que fazer matchmaking separado. Aí quando eu falo, quando eu falo sobre o caráter dos caras, tem gente que às vezes acha que eu tô exagerando. O que que o Junkrat quer lá, cara? Quatro, três, dois, um. Sai daí, Junkrat. Tá louco, mano? Sai daí, Junkrat. Eu não posso ir pra aí, os caras vão destruir o meu escudo, meu. Tem uma Tracer. Chega o meu escudo, né? Enchei? Desculpa. Lá das três, é a presencial. Melhor. 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 Ah, é essa Tracer aí, cara. Por aí, cara, vocês estão ficando loucos? Ah, é sério, cara? Ah, é sério, cara. Cara, como eu odeio Ripper e Moira, cara. Não tem... Como que ela não buffou? Ah, é sério. E aí? Ah, não pode deixar a Tracer voar vocês, cara. Ah, é sério. 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 O Junkraft tem que botar armadilha dele por aí, cara. Pra Tracer pisar. Ah, não. . . . . . . Quero dizer, continua enchendo o saco aí na volta. É, fica aí batendo, sai da carga. Eles levaram demais, cara. Ali no portão era o segundo ponto deles. Eu vou de oriça um pouquinho, se não der, aí eu vou de Reinhardt. Não dá, cara. Tem que ir com acento de Reinhardt, porque, sei lá, é aquilo que eu já falei em outro vídeo, parece que se eu jogo de outro tanque, os caras não têm confiança. Os caras não se sentem protegidos, não se arriscam. Manda o Jack parar de me perseguir. Já mantei. Ele não ouviu. Isso é a cara dele. Um belo dia para um caos total. Não me decepcionem, senão... Olha só, o cara bufado lá. 5, 4, 3, 2, 1... É, eu sou de oriça. Eu me pergunto a parte de segurança. Tá. Já tá a peste de novo, aí. O que é isso? Isso ai tia meu, vamos dar dano, pelo menos a vida dos carinhas sumindo. E você acaba? Isso! Acaba agora. Ótimo! Mandei uma lança na 3 e ela não lançou a graça nenhuma. Tem uma Tem que matar a nossa senão não me conta A carga me atrapalhou. Tá, vai dar bom, eu acho. Deixa eles verem. Não sei se eles vão conseguir, nem conseguiram. Aí finalmente a quinta vitória. É meu amigo. Jogada da partida. Junkrat ou OP? Não é o Junkrat ou OP não, é o Ripper. Junkrat não vira fumacinha e foge. Tá aí ó, quinta vitória então. Finalmente a quinta vitória. Falta mais duas. Será que eu consigo as duas vitórias antes de completar 20 derrotas? Que eu acho que a gente tá com 10 derrotas ou 9 derrotas. É um negócio triste, viu? Mas competitivo é assim, jogando solo, né? Contra os caras jogando em grupo, às vezes aí a gente nem sabe. Então, deem like aí pra dar uma ajuda pra gente com o canal e a série. Ativem o sininho porque podem ser dois vídeos por dia, 18 horas e meio dia. E se essa série do competitivo de tanque der certo, aí eu faço das outras classes. DPS, dano, né? E suporte. Se não, aí eu encerro o canal e já é. Certo? Então, até o próximo episódio.